Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e hoje no Central News eu vou te contar as novidades do mundo dos games. Então bora lá? O diretor do jogo Devil May Cry anunciou que está trabalhando em um novo título, apesar de não ter dito nada sobre o mesmo na E3. O diretor pediu desculpas por não ter apresentado nada no evento, mas que o projeto está progredindo. Não foi um pedido de desculpas à toa, já que no final do ano passado ele havia dito que estava trabalhando em um novo projeto e que pretendia anunciar sobre o mesmo em 2017. Muitos tinham certeza que ocorreria na E3 desse ano, mas não foi o caso. É provável que o anúncio ocorra na Gamescom em agosto ou em Tokyo Game Show em setembro, mas o novo projeto em si é uma grande incógnita. Charlie Intel divulgou uma imagem recentemente de uma cópia da remasterização de Call of Duty Modern Warfare. O título não teve um anúncio oficial, mas uma foto de um suposto estoque da loja da Target mostra o lançamento para o próximo dia 20, ou no caso, hoje. Modern Warfare já havia sido remasterizado, porém era uma versão extra da edição de luxo de Call of Duty Infinite Warfare. Os fãs pediram por um lançamento separado e, ao que parece, Activision ouviu. Kratos agora terá suas aventuras ao lado do filho que o acompanhará pela nova jornada. E apesar de habitualmente companhia serem um grande problema para o jogador, Cory Barlock, diretor do game, afirma que não será o caso. O diretor informou que Atreus não será um fardo e irá auxiliar o espartano nos desafios. O garoto irá ajudar na tradução durante o jogo, já que Kratos não fala o idioma. O jogo se trata de família e relacionamentos. Kratos terá de aprender que nem sempre é possível fazer tudo sozinho. Pela jornada, o careca vai ensinar diversas coisas, como controlar a raiva, mostrando uma evolução do menino, que dará senso de progresso e orgulho a quem joga. Curiosamente Tomb Raider não teve nenhum anúncio na E3 2017, apesar disso não significar que não exista. Algumas imagens que surgiram do site de um estúdio de marketing chamado Take Off, podem ter revelado detalhes sobre o suposto novo título, Shadow of the Tomb Raider. Contudo, as imagens foram removidas bem rapidamente, o que torna a suspeita ainda maior. Nas imagens, nota-se protótipos do logo, além de arte conceitual da personagem e cenários, e prévias do que poderia ser o material de divulgação. Desde que saiu o rumor de Shadow of the Tomb Raider em outubro de 2016, nada havia surgido até então, tão pouco confirmado. Só nos resta agora aguardar informações sobre uma real existência do jogo. Faz bastante tempo que a Capcom não comenta nada sobre o Resident Evil 2 Remake, título que foi anunciado, mas não teve nenhum outro detalhe. A falta de confirmação pode ter feito os fãs acharem que o jogo está bem longe de sair. Contudo, aparentemente não seria esse caso. Kobayashi, produtor da franquia, deu uma cutucada na hype com uma informação um tanto quanto sugestiva, que seria que Resident Evil 2, uma versão refeita, será lançada em breve. Claro que este breve é um tanto quanto vago, mas se for analisado que não havia informação alguma sobre o título, não deixa de ser uma declaração no mínimo interessante. Pode ser que o jogo saia mais rápido do que esperávamos. O novo projeto de Hideo Kojima, Death Stranding, infelizmente não deu ar da sua presença na E3 2017, porém isso não quer dizer que ela não tenha sido mencionada no evento. Shaw Layden, presidente da Sony na América, foi quem deu uma palhinha do título. Layden comentou que pôde ter a oportunidade de conferir uma amostra do game, e que ele não poderia encontrar palavras para descrever o próximo projeto do criador de Metal Gear. O produtor informou que o desenvolvimento tenha ocorrido muito bem, e ao ser questionado se o jogo é tudo o que falam, informou que é tudo e muito mais. No caso, só nos resta aguardar uma data de lançamento sobre o exclusivo da Playstation. Pra quem é fã daquele clássico de luta The King of Fighters, fique sabendo que aquele anúncio que saiu em março do que seria feito um seriado baseado na franquia está tomando bastante forma. Agendado para estrear no Japão e China no terceiro trimestre, ainda não temos previsão para o ocidente. É interessante lembrar que o seriado está em uma produção em conjunto com a equipe que trabalhou nos efeitos especiais de King Slave, Final Fantasy XV. No trailer da E3 2017, Detroit Become Human não teve uma data de lançamento, como os muitos anúncios da Sony. Porém, o diretor e escritor do jogo, David Cage, confirmou que o jogo da Quantic Dreams chega em 2018. A confirmação veio a uma entrevista da roteirista à GameSpot, a qual ela informa que a data de lançamento será ano que vem. Cage também diz que o jogador será como um criador da história, pois as decisões e a forma como cada um age mudará e moldará o enredo. Detroit vai seguir os modelos da Quantic Dreams, de dar ao jogador diversas possíveis escolhas ao longo do jogo, cada uma levando a história para um caminho diferente. Na história vamos controlar robôs que precisam aprender a lidar com um mundo cheio de humanos hostis contra a inteligência artificial avançada. Para os fãs de Overwatch, o novo mapa de assalto Colônia Lunar Horizon sairá hoje, dia 20 de junho. Desta vez, os heróis irão experimentar gravidades reduzidas em algumas seções específicas do mapa. A Blizzard fez o anúncio em um novo vídeo de preview que mostrava o antigo lar do gorila cientista que tanto adoramos. O mapa havia sido revelado no mês passado, passando por uma experimentação no servidor público de testes por cerca de uma semana para os jogadores de PC. Até então, a Blizzard havia lançado uma atualização que mostrava o novo local, demonstrações de painéis da torre Lijiang e a possibilidade de um outro personagem macaco, com o nome de Raymond. Lembrando que no novo mapa teremos buffs e nerfs para habilidades de McCree, Reaper e Hoodhog. Bom galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você for novo aqui na central não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe também a central e os vídeos com os seus amigos. Valeu galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!